Oi gente, vou assar para vocês a receita de um Frozen rico em vitaminas. Essa receita é super fácil e ela leva apenas 3 ingredientes. Vamos lá? É só colocar os ingredientes no processador e misturar bem. Eu vou utilizar 300 gramas de amora congelada, mas você pode utilizar frutas vermelhas da sua preferência. Em seguida eu vou utilizar 130 gramas de iogurte grego natural. Eu deixei ele um pouco no freezer para ficar mais consistente ainda. E você pode utilizar um iogurte da sua preferência, podendo ser uma bebida vegetal. O último ingrediente é o Vitamine Saboruva. Vitamine é um multivitamínico que leva fibras, minerais e vitaminas. Ele é zero açúcar, adoçado com estévia e palatinose. Uma ótima opção para as crianças. Pisa pronta, agora é só servir. As crianças adoram essa receita e os atus também. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Tá muito bom.